Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Esse é o nosso vídeo número 7 e nós vamos falar sobre a reprodução de violetas africanas. Então, no vídeo 6 nós explicamos de forma breve o que é violeta, como cultivar a sua violeta e aqui nós vamos aprender como reproduzir a sua violeta. Então, nós possuímos aí três métodos para que você possa estar fazendo o cruzamento da sua violeta e reproduzindo a violeta. Por que o cruzamento? Porque o primeiro método consiste no cruzamento de espécies. Como é que você faz isso? Então, primeiro você vai ver aqui a sua violeta. Ela vai ter aqui esses pontinhos amarelos. Deixa eu ver dar foco. Isso, está vendo? Aqui nós temos os órgãos reprodutores aqui da violeta. Então, você vai pegar primeiro aqui o pontinho amarelo aqui. Retira essas políneas amarelas e vai colocar aqui, aqui na flor branca, está mais visível. Aqui você vai ver essa partezinha aqui. Fazendo a fecundação, você vai estar misturando aí as espécies e ela vai dar aqui esse pontinho verde aqui no centro da flor. É sinal que a flor foi fecundada. E depois a flor, ela vai secar, mas vai ficar ali a cápsula lá dentro. Aí você vai ter que esperar amadurecer, semear e esperar ver o que é que você conseguiu criar, fazendo assim o cruzamento e a reprodução. Os outros dois métodos, não há tanto um cruzamento, mas é mais reprodução, que consiste na divisão de torceira. Então, você vai fazer tipo clone. Você vai pegar a planta mãe, vai dividir essas mudinhas que vão germinando aqui ao lado e fazendo novos vasos. O terceiro método, esta aqui é a de folha. Você vai quebrar a folhinha e vai pegar aqui o vasinho e vai plantar. Não tem segredo, né? Deixa eu ver isso aqui, eu coloquei no instante. Você só vai quebrar e encaixa ela aqui na terra. Uma terra fofinha. Faz com que a folha fique presa, não pode estar balançando, para não quebrar as raízes que vão sair. Eu tenho aqui duas folhinhas que foram plantadas em forma de cruzamento. Então, uma flor aqui enxertada a outra, não sei o que é que vai dar. É uma experiência aí que eu vi no vídeo e estou aqui reproduzindo. Vamos ver o que vai. Aqui é uma flor, uma folha que foi plantada e eu coloquei essa garrafa pet aqui para gerar uma estufa. Para que ela fique sempre hidratada e acelere o enraizamento dessa folha. Aqui é um terceiro método que é bem legal. Você vai acompanhar o seu desenvolvimento. Deixa eu botar assim que fica melhor. Aqui ela vai enraizar, está dentro da água, papel alumínio para separar para que ela não apodreça. Então, é importante que você faça essa limpeza na sua violeta, retirando essas folhas grandes aqui embaixo. As maiores, as que estão embaixo, chamadas de folhas mãe. E possa estar colocando aí, seja no vazinho, seja em sementeiras. Olha para aqui o que é que eu fiz, 15 folhas diferentes. Não sei quem é quem, de onde foi que saiu. Mas eu saí dela dando uma faxina. Por quê? Porque a violeta, ela vai entorcerando muito. Aqui, ó. E você retirando essas folhas maiores, você vai ajudar a sua planta a ter uma melhor luminosidade. Ela não vai estar brigando pela luz. E ao mesmo tempo, você já aproveita a folhinha, já planta. Que você pode plantar em outro vaso, pode plantar em outra planta, né? Você tem um vaso aí de outra planta, você pode ir lá enterrar a folhinha. E coisa de um mês, dois meses, ela já vai estar saindo aí a sua mudinha. E você vai ter outro pezinho de violeta que você pode estar trocando com um amigo e aumentando a sua espécie, viu? Então, é sempre bom ter mais de um pé, porque vai que um morra, você tem outro aí por segurança. Então, fica aí a nossa dica, fazer mudinha de violeta. Obrigado por ter assistido o vídeo. Compartilha, dá seu joinha e fica com Deus.